Olá meu amado, minha amada, salve Maria Santíssima. Hoje é dia 8 de janeiro, segunda-feira do tempo, depois do Natal. E nós hoje celebramos o batismo do Senhor. E é muito bom estar aqui junto com você, partilhando o Evangelho, a Palavra de Deus. E que este Evangelho possa nos abençoar e nos iluminar nesta semana que hoje começa. O Evangelho de hoje, nós vamos com muito carinho meditar este batismo do Senhor. Iniciemos esta partilha em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. O Evangelho está em Marcos, capítulo 1, versículos dos 7 ao 11. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João Batista pregava dizendo, Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu vos batizei com água, mas Ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz, Tu és o meu Filho amado, em Ti ponho o meu bem-querer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós vemos então aqui, né, esta cena maravilhosa que veio do céu o Espírito Santo sobre Jesus, no batismo dele, no Rio Jordão, quando João vai batizá-lo. Nós já meditamos esse evangelho há poucos dias aqui, mas sempre é bom ler de novo e meditar de novo. Porque o batismo de Jesus nos faz recordar do nosso próprio batismo. Eu não sei se você já é batizado, mas eu sou, né? E nós que somos batizados na Igreja Católica, eu fui batizada muito bebê, né? Eu não lembro, eu vejo pelas fotografias, né? Mas nós sabemos que nesse momento recebemos a infusão da Santíssima Trindade, do Espírito Santo sobre as nossas vidas. Então, que alegria lembrar, recordar que somos batizados. E quando a gente é batizado, a gente tem um compromisso com Deus, né? O compromisso de buscar a Santidade. O compromisso de viver segundo este título, Filho de Deus, Filha de Deus. Porque eu sou uma Filha de Deus, muito amada. Assim como Deus fala pra Jesus no Rio Jordão, Tu és o meu Filho muito amado, Ele fala pra cada um de nós no nosso batismo. E nós, através do sacramento do batismo, recebemos a filiação divina. Eu não sou do povo de Israel, eu não sou judia. Acredito que você também não seja, né? Nós aqui do Brasil, dificilmente somos. Porém, nós somos da família de Deus. Por adoção e não por sangue, né? Mas nós fomos, recebemos, fomos adotados, recebemos esta filiação divina através do batismo. Será que eu estou vivendo o meu batismo todos os dias? Será que eu estou me esforçando pra realmente ser uma filha amada de Deus? Vivendo de acordo com esse título, né? Filha do Rei. Que nós possamos hoje meditar sobre o nosso batismo, olhar para as nossas vidas e perceber se realmente estamos vivendo condizente com o sacramento que recebemos do batismo. Nós encerramos com o Pai Nosso, a Ave Maria e o Glória. Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós, Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Nós encerramos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Quero te pedir dois favores no finalzinho desse vídeo. Deixe o seu like, porque o like ajuda esse vídeo a ser recomendado no YouTube. E inscreva-se aqui no nosso canal, se você está acompanhando aqui com a gente e ainda não é inscrito. E mais um favor, se você gostou do conteúdo desse vídeo, compartilhe com alguém. Nós podemos também evangelizar compartilhando. E você compartilhando vai estar me ajudando a que essa mensagem do Evangelho possa chegar a outras pessoas que talvez precisem dela. Muito obrigada. Que Deus te abençoe.